Galera do canal Matheus Carvalho da Silva, galera, hoje eu tô aqui com o João Vitor Galera, tá de noite, de noite, amanhã é sábado, depois é domingo, domingo eu vou viajar, eu, ele e tipo metade da minha família Galera, eu vou viajar pra Campinas e lá eu vou mostrar tudo pra vocês, eu vou gravar, vou fazer um monte de coisa Agora eu tô fazendo uma levinha pra vocês, tá? Agora, agora, galera, galera, você não sabe o que aconteceu hoje, mano Esse tonto aqui, quase, bateu a cabeça no chão, jogando bola, eu e ele, fala aí como que foi a história Eu fui citar a bola, juntei o chão e virei uma piruleta, virei uma piruleta e quase bati na trave Galera, daqui a pouco eu volto e falou